Galerinha da internet, agora eu sou uma bruxa que cozinha. É isso mesmo, em Magical Delicacy, que é um jogo sobre uma bruxa que cozinha. Se você, assim como eu, também gosta de bruxinhas, jogos fofos e cozinha, acredito que vamos gostar desse jogo. O jogo ainda tá em demo, ou seja, não lançou ainda, mas vamos conferir o que vem por aí. Eu cresci na pequena ilha de Uport, no norte, e ninguém lá entendia muito sobre bruxas. Uma vez um viajante me contou sobre outras bruxas que deveriam morar aqui, que são mestres em suas profissões. Hoje, no meu aniversário de 21 anos, eu tô indo pra Gret, esperando encontrar um mentor e um lugar ao qual eu pertença. Então partiu, Gret! Tinha uma cidade com o nome menos esquisito, não? Ah, que nossa bruxinha, galera! Ai, que fofinha! Chegamos nesse naviozão. Caraca, que doideira! O jogo é meio plataforma também, olha só que maneiro. Que boreteio! Tá, tem coisas aqui que eu posso pegar, acho que não. Ah, tem uns vasinhos aqui. Eu peguei algumas coisas, eu acho. Tá, vamos subir por aqui. Isso, boa. Sem cair, por favor, no mínimo. Peraí, tá um sapo gigante. Olá, senhor. Você viu esse barco gigante que acabou de parar? É claro, eu tava nele. O nome da nossa bruxinha é Flora. Uau, faz tempo que eu não vejo um tão grande assim. Deve ter sido uma viagem e tanto. Seja bem-vinda, a Gret. Obrigada. Que bonitinho! Me dá itens, me dá itens! Eu já queria me dar itens. Mas como tem pelicano aqui, é pelicano, né, essa ave? Que bonitinho, velho. Olha a arte desse jogo. Te lembra alguma coisa, fãs de Estardew Valley? Pois isso foi o que mais me chamou a atenção no jogo. Adoro jogos nesse estilo. Olha, tem outro sapão aqui. Caraca, eu tô amendo esse sapo. Bem-vinda a Gret. Por favor, deixe-me apresentar. Eu sou o Hyde, secretário da administração da cidade. Ah, eu estava esperando um comitê de boas-vindas. Você é Flora Felica, a bruxa de um porte? Ah, sim, essa sou eu. Pois saiba que você é mais do que bem-vinda aqui em Gret. Essa cidade está cheia de pessoas que precisam de um pouco de ajuda. Especialmente de uma bruxa tão talentosa. Ah, eu não tenho certeza de que isso se aplica a mim ainda. Eu tenho certeza de que você sairá bem. Nós encontramos o lugar perfeito pra você. Por favor, me siga. Peraí, eles... É normal, né? Eu ser bruxa, todo mundo sabe. Afinal, eu tô falando com um sapo, né? Eu ser bruxa é a coisa mais normal nessa cidade. Deixa eu me ver. Sim, é isso. Uma bruxa precisa do seu próprio lugar. Do seu lugar apropriado. Na verdade, acho que você pode fazer uso dessa loja antiga. Isso, é um serviço e tanto. Essa propriedade está vazia por anos. Com um pouco de trabalho, você realmente pode fazer uma cozinha bem aconchegante. Mas talvez você precise explorar a cidade para encontrar clientes. Eu posso vender pra você com um generoso desconto. Nossa, achei que era presente. Ele não falou que eu ajudaria na cidade. Achei que ele queria a minha presença aqui. Vender? A gente não pode simplesmente te dar isso, né? E eu... Parece ter cara de que tem dinheiro pra comprar isso. Querida, eu nunca ouvi uma bruxa que fosse incapaz de criar raízes. Veja isso como um empréstimo livre de juros. Basta pagar na cidade quando você puder. Por que você não entra e dá uma olhada? Tente esses equipamentos antigos da cozinha. Tem um ótimo feireiro na praça se você precisar de upgrades. Por favor, venha me visitar no hall da cidade se tiver alguma dúvida. E, claro, quando for pagar pela propriedade. É claro, né? Me deu a chave. Tem um gatinho? Meu Deus, tem um gatinho. Eu consigo fazer carinho nele. Para. Esse jogo acabou de me ganhar. Não que ele não tenha ganhado antes, porque é de bruxa e de cozinha. Agora tem um gatinho que eu posso fazer carinho. A hora que eu quiser, se sai coração. Galera, não, sério. Eu já estou ansiosa pelo lançamento full desse jogo. E já está incrível, né? Peraí, tem uma moça ali com o olho vermelho. Dentro da minha propriedade. É uma ocupante. Como a cela ocupou o lugar sem ser dela? Pensei em ter ouvido aquele velho Gable ali fora por um segundo. Ela não pode saber que eu estou ficando aqui. Você está perdida? O que você está procurando? Aqui não tem nada para coletar, além de um monte de coisa velha de cozinha. Quem é você exatamente? Rina, eu moro aqui e eu acabei de comprar esse lugar. Bom, você pagou o aluguel? Eu não tenho certeza dos detalhes. Ou eu deveria pagar o aluguel? Acho que ela perguntou isso. Porque do lado tinha uma pessoa morando no lugar que ela acabou de comprar. Você não parece ter dinheiro para comprar aqui. Como é que é, queridinha? Como é que é? Boa folgada me chamou de pobre. Ah, aquele funcionário da prefeitura já me expulsou de dois lugares. Eu não posso me mudar de novo. Mas você pode ser a minha colega de quarto. E eu tenho algo a dizer sobre isso? Ah, não. Ótimo. O quê? Eu topei? Eu vou morar com essa loura que me chamou de pobre? Isso é absurdo. Há algum planejamento para este lugar? Eu vou transformá-lo na melhor cozinha da cidade. Hum, então me deixe impressionada. Você deve saber que eu sou uma bruxa de verdade. Ah, é. O seu cabelo é uma revelação, né? Mas você deve provar as suas poderosas habilidades de bruxa. Ah, tudo bem. Tudo que eu faço é cozinhar. Então, cozinhe algo para a sua nova colega de quarto. E eu não mancho há dias. Que tal uma bela sopa? Você pode fazer algo com esses utensílios velhos de cozinha. Aceitaram esse pedido? Vou aceitar. Desafio aceito. Você vai ver só se eu não sei cozinhar a sua loura folgada. Não quero nada picante, por favor. Exigente ainda ela. Agora eu tenho que fazer sopa para essa mulher que está na minha propriedade. Que eu vou pagar. Eu espero que ela pague o aluguel, pelo menos, né? Porque eu vou pagar por esse lugar. E ela está morando aqui, que folgada, tá? Eu não sei fazer sopa. Opa. Ah, aqui tem um jardim aqui atrás. Mas... Peraí, eu consigo plantar? Mas eu acho que eu não tenho nada que eu possa plantar. Eu estou aqui com os ingredientes no meu inventário. É isso mesmo? Ingredientes. Ai, eu acho que eu já tenho tudo no inventário que eu preciso fazer. Olha só, para a gente pegar um pouco de água para a nossa sopa, a gente faz um orbe de água. Porque a gente é bruxa. Vamos usar a panela. Depois de colocar a água fresca, a gente pode escolher os ingredientes. Eu vou escolher dois ingredientes. Que serão... Eu acho que a sopa vai ficar muito boa se eu colocar isso aqui, que é sombra de madeira. Hum, que delícia. Com um pouco de ameixa, a gente pode escolher dois ingredientes ou mais. E tem como a gente colocar pimenta. Mesmo ela dizendo que eu não queria pimenta. Será que eu coloco? Ah, gente, eu vou colocar, porque ela é uma folgada. Vamos botar pimenta. E vamos cozinhar isso. A gente segura e pronto. Acho que aqui a gente pode... Ah, clicando aqui, dentro da área verde a gente experimenta. E começamos o nosso primeiro processo de cozinhar. O que vai demorar um pouquinho, né? Não é tão rápido assim para cozinhar uma sopa. Alguns utensílios como a panela pode queimar a sua comida. Oh, oh. E como eu faço para não deixar queimar? A gente tem que esperar o tempo de cozimento. Tem como a gente cancelar também. Caso algo dê errado, vamos só esperar, né? Eu acho que não está queimando. Eu acho que está tudo bem, né? E aí, fia? Bom, tem o tempo rolando ali, ó. Aquele... Aquela barrinha verde. Vamos aguardar, né? Quando tiver acabada a barrinha verde, a gente pode cancelar o cozimento que vai estar pronto. Não é tão automático assim. Oh, acho que foi, galera. Foi, hein? Acabou! Terminou! Está pronto! Fizemos uma sopa que está um pouquinho apimentada e ela está com qualidade de duas estrelas. Posso saber por quê? Por que não está? Cinco estrelas! Agora vamos entregar para quem pediu. Moça, está pronto a sua sopinha nada apimentada, tá? Aqui, moça. Patu, aqui. Sopa, entregar. Cadê? Sopa, entregar para a moça. Não estou conseguindo entregar para ela. Será que é porque eu coloquei pimenta e ela pediu sem? Não acredito que não dá para entregar assim. Que absurdo, tá? Vamos fazer sem pimenta para ver se eu consigo entregar para ela. Vamos lá. Um pouquinho de água. A gente bota a água aqui no nosso caldeirão. Daí a gente escolhe os ingredientes. Agora eu vou usar o quê? Isso aqui que é a amora. E essa parada aqui. Que parece um caldinho. Não sei o que é isso. Mas parece gostoso. Vamos cozinhar. Aí agora a gente experimenta. Hum, tudo certo. Pode cozinhar. Aí a gente espera um pouquinho. E no nosso inventário. Cadê? Quero saber se a sopa que eu fiz está aqui. Ah, está aqui, ó. O que eu fiz. Bom, acho que isso dá para a gente vender depois. Já que não dá para entregar para a surpresa. Começou a queimar. Não, 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 não. Começou a queimar um pouquinho, mas deu duas estrelas e meio agora. Acho que está bom. Está salgado. Está escrito ali. Eita. Mas eu acho que está gostoso. Vamos entregar para ela. Agora vai dar certo. Aqui, moça. O que você achou? Você realmente é uma bruxa. Está muito bom. Ela gostou. Sério? Você é minha primeira cliente satisfeita. Porque é a minha primeira cliente de todos os tempos. Se os meus pais não contarem, claro. Totalmente. Cinco de cinco estrelas. Ah, não deu cinco estrelas. O que é isso, gente? Eu fiz a melhor sopa. Cinco estrelas? O quê? Sério? De onde que você é? Você não conhece nada do mundo, não é? Ah, quando ela falou que é cinco estrelas, eu não entendi. Como assim, cinco estrelas? O que você quer dizer? Aí ela está perguntando. Você é da onde? Você é da roça? Você não sabe o que significa? Aí ela está me explicando que as pessoas avaliam o quanto gostam de algo com várias estrelas. Me chamou de pobre, de burra. E cinco estrelas é o máximo. Ah, então é da qualidade da comida que você está falando? Mas cada um tem sua opinião. Então é difícil comparar, né? Sim. Entendi. Você já visitou o shopping? Dá uma olhada por aí. Ver o que funciona, o que? Pratique comercializar se você quer que isso seja bem sucedido. E eu defenderei o nosso forte, parceira. Nosso forte. Isso aqui. Espero que você ajude a pagar então, viu? Porque eu fiquei com que pagar isso aqui sozinha. Muita folgada morando no lugar, gente. Oxi. Mas pelo menos ela deu cinco estrelas para a minha sopa. Coitada. E eu ia dar o trem apimentado para ela. Parece que são uma da manhã, né? Que é noite ali. Mas vamos dar uma explorada nesse lugar. Eu gostei desse lugar gigantesco. Quero comprar aqui mesmo. Tem uma caminha aqui. Será que é a cama dela ou eu posso aceitar? Vamos dormir um pouco. Por quanto tempo? São duas. Então vamos dormir até seis da manhã. Vai. Bom dia! E a outra dormiu onde? Deve ter outra cama aqui, né? Não, não tem não. Será que ela dormiu comigo? Está muito folgada. Cadê? Nada parada aqui até agora, velho. Andor não. Deve ser bruxa também. Vamos sair por aqui que eu quero explorar a cidade. Olha que bonitinha essa foto. Que da hora. Coletei essa parada. Eu acho que é o dinheiro do jogo. Parece que é um negocinho que ela me deu quando eu dei a sopa para ela. Aqui, ó. Dentro desse jarro tem essas paradas. Não tem como a gente quebrar isso aqui. Ah, a gente passa reto. Oh, da hora. O jogo é muito fofo. Ele é meio plataforminha. Meio estarelo vale. Meio bruxa, meio cozinha. Achei muito fofo. Vamos entrar nesse lugar que eu não faço ideia do que é, porque eu sou curiosa. O que é isso, gente? Uma pessoa gigante. Se é que isso é uma pessoa. É a padeira. Ah, a nova bruxa. Em breve todos saberão o seu nome, não é? Todos saberão o meu nome, porque eu serei restaurante 5 estrelas desse lugar aqui, ó. Até porque parece que eu sou a única, né? Todos saberão que você obteve os melhores ingredientes da padaria. Da padaria dela, né? Tá se vendendo. Tá certa. Dê uma olhada. Vamos dar uma olhada, né? Já que estamos aqui. Vamos ver. Hum, tem torta, tem... Ah, tem isso daqui que parece cenoura, mas não é. Eu vou comprar isso. Isso aqui. O quê? Eu vou querer... Quantos? 2 por 22. Eu tenho 200 que tem quase. Me dá logo 3 aí. Tem esse sal aqui. Isso aqui. Vou comprar isso aqui também. Deve ser bom pra cozinhar. Um só. Vou comprar várias coisas, galera, pra eu ir cozinhando. Tá, mas nem tanto que eu não quero gastar todo o meu dinheiro. Vai que tem coisa mais legal pra comprar depois. Ah, tem a opção de trocar com ela. Será que ela tem interesse na sopa que eu fiz? Acho que dá com ela. Não. Não aparece a opção de vender pra ela. Tá, então aqui na padeira a gente compra as coisas de padaria, entre outros ingredientes. Que bonitinho. Pera, tem como pegar coisas? Eu consegui pegar alguma coisa. Trufa. Fruta trufada. Fruta de trufa. Peguei trufa. De graça. Ah, acabei de achar algo pra coletar. É um cogumelo. Não faço ideia do que eu coletei. Mas eu coletei algo. Ah, eu consigo subir aqui? Que absurdo. Não tem como subir. Pelo menos não agora. Eu não faço ideia de como eu volto pra minha casa. Que eu saio descendo uns lugares estranhos. Ui. Isso aqui me machucou. Tá, isso aqui dá pra coletar também. Deve ser ingrediente. Moonberry. Tá aqui. Que da hora. Tá, isso daqui me machucou. Eu caí no espinho. Tá, vamos tentar não cair. Aqui tem mais coisa pra coletar. Vamos pegar. Pra poder cozinhar. Tem uma alavanca aqui. Praça central. O shopping central. Ai, tem um elevador. Que fofo. Vamos entrar aqui. Quero explorar tudo. Ah, o ferreiro. Acho que é o ferreiro. Ó, um novo cliente. Me perdoe pelo calor que está fazendo aqui. É, não tá muito confortável, não. Eu sou o Star. E você deve ser a bruxinha que acabou de chegar. Qualquer coisa que você precisar, eu posso fazer. Hum, ela falou que me elo. Falou que vai me dar desconto. Não sei se Star é o gêneri. Não sei. Ele faz o tábua de corte. E mortarepistilo. Isso daqui é bom a gente ter, né? Tábua de corte. Eu vou comprar isso. E mortarepistilo, que é pra gente socar as coisas. Pilão, pilão. Esse é o outro nome. Comprei 80, o outro foi 40. Obrigada, moce. Tô adorando fazer comprinhas. Eu só tenho 48 dinheiros. Eu saí de casa com 200 e tanto. É melhor voltar pra casa, né? O que é esse povo aqui? A gente já tá com uma coroa. Quem que é essa? Realtilim. Hum, parece que você é nova na cidade. É, eu sou? E você parece uma bruxa. O que te trouxe aqui? Eu quis saber mais como é ser uma bruxa. Não era possível de onde eu era. Então eu decidi vir pra cá e tentar a sorte. E você? Você parece uma pequena rainha. Eu sou a filha da rainha Gwyn, na verdade. Hum, então é por isso a sua coroa, né? Você, na verdade, é uma princesa, né? É princesa Rose Adelaide pra você. Ah, a guarda falou. A gente que encontrou a medida da cidade. Tá tudo bem, Amara. Meus amigos me chamam de Adelaide. Você não deveria se amigar com todos que você encontra. A guarda dela diz. É perigoso. E não é um comportamento sofisticado de uma princesa. Ah, de qualquer forma, voltando pra você. Você está tentando sua sorte, é? Cozinhando pratos deliciosos e mágicos. Hum, deixa eu testar as suas habilidades culinárias. Eu te darei a passagem da ponte em troca. Você realmente não pode ficar sem uma dessas. Ah, então, ou seja, eu sou obrigada por cozinhar pra princesa. Pra conseguir essa passagem de ponte aí. Deve ser algo importante, né? Permite que você vá pro outro lado de Gretchen. Ah, será que aquele lugar que eu não consegui passar pode ser? Todo mundo tem um, não é, Amara? É, tenho certeza que tem. Então, o que você acha? Você pode me trazer um lanchinho? Claro. Tô dentro, fi. Tá, então ela quer que eu faça pastries. Que é tipo torta ou doce? Você quer algo em particular? Não, apenas algo doce. Ah, tá. Então pode ser qualquer coisa doce. Então falou, fia. Falou. Vou lá cozinhar pra tu, hein? Até mais. Bora pra casa, galera. Como volta pra casa? Acho que eu preciso daquele elevador. Tem um ali, ó. Será que eu consigo? Ah, consigo subir, sim. Boa, 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 boa. Ó, tem um retrato dela aqui. A fotinha dela. Vamos fazer um lanchinho pra princesa. A princesa é até gente boa. A mulher que é segurança dela que não é tanto, né? Não deixa ela conversar com as pessoas. Moeda, moeda, moeda. Oxi, como é que eu subo ali? Eu achei muito fofo esse jogo. Ah, eu acho que eu preciso subir mais, 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 mais. E esse é o máximo. Tá bom que eu tô achando as moedas por aí, ó. Bota uma galera aqui também. Ai, quebrou comigo. Tem pessoa, gato. Que da hora, um cartógrafo. Não é belo? A cidade, eu quero dizer. Hum? A cidade? Será que ele deu esse... Sebastião? É você? Meu nome é Colo. O nome dele é Colo. Que ótimo nome, não é mesmo? Exatamente o que eu estou querendo. Olha se não é literalmente um gato. Tá, depois eu converso com tu que eu preciso ir cozinhar. Ele me deu um mapa. Que fofo, ele me deu um mapa. Ele me deu um mapa. Essa daqui é a minha casa. Tá, preciso dar um jeito de chegar nesse lugar. Essa é só a demo do jogo e tem muito personagem pra gente interagir. Tô evitando interagir com todos pro vídeo não ficar só a interação com eles. Mas é muito Stardew Valley, mano. Eu adoro esse jogo e espero que vocês estejam gostando também. O que é aquilo ali em cima? Eu acho que eu não alcanço ainda, mas parece ser algo interessante. Fica pra próxima. Agora eu preciso descobrir como é que eu checo em casa. Mas o vídeo de hoje já vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue com esse jogo aqui no canal, deixem o like, né? Falou? E é nóis que voa, bruxão.